A Marinha iniciou hoje uma missão de monitoramento aéreo das praias que ficam entre o Ceará e o Pará. O trabalho é o primeiro desse tipo nesta parte da região nordeste desde que as manchas de óleo começaram a surgir na costa brasileira. Esta aeronave foi trazida de Belém para uma missão que começou hoje em Fortaleza, tentar identificar pontos de contaminação de petróleo no litoral. Até agora o litoral cearense era apenas o terceiro do nordeste com a menor incidência com manchas de óleo. Mas na última semana surgiram blocos de substância química em Cucuco e Caúco. Em torno de 18 toneladas, 14 toneladas apenas nos últimos quatro dias ali no Caúco e Cucuco. Lembrando que quando a gente fala de tonelada, a gente está falando do óleo e também da areia que ficou oleada. Então é isso que está sendo recolhido. O reconhecimento durou cerca de três horas e passou por localidades como Jericoacoara, no Ceará. Uma das preocupações é a possibilidade de contaminação dos estuários. Na Barra do Cauípe, em Calcaia, ainda existem manchas de óleo, mas 50 fuzileiros navais fazem a limpeza. Pelo ar nós podemos ter alguns indícios de manchas na água, né? Mas aí depois existe um trabalho de verificação se realmente são manchas. A aeronave da Marinha segue na missão de reconhecimento antes de retornar ao Pará.